Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam muito bem-vindos, gente, a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vim mostrar pra vocês os usados e acabados do quinto e do sexto mês do Davi Miguel, gente. Eu não tinha gravado do quinto mês, né, gente? Aí eu juntei igual eu fiz no mês passado, nos outros acabados que eu gravei pra vocês. Aí eu juntei o do quinto e o do sexto mês pra gravar pra vocês. Vocês estavam até me perguntando se eu não ia gravar mais, né? Mas eu vou sempre gravar assim, gente. Às vezes eu não gravo, né? Aí eu demoro muito pra gravar e por isso que eu decido já juntar os dois acabados. Hoje é de 14 de outubro, gente, exatamente hoje. Davizinho fez seis meses, né? Aí eu já vim aqui gravar pra vocês. Trouxe todas as coisas pra mostrar pra vocês. Vou mostrar primeiro os usados e acabados do quinto mês. Tô olhando pra lá, gente, porque Davizinho tá dormindo, tá bom? Se ele acordar, eu mostro ele aqui pra vocês. Aí vamos lá. Eu vou mostrar primeiro fralda e lenço, né? De fralda, gente, ele usou dois pacotão do Scooby-Doo. Essa fralda aqui, ó, Scooby-Doo, ele usou. Os pacotão. Esse pacotão que vem 70 fraldas, gente, ele usou. Esse é o M. E esse outro aqui, ó. M também, com 70 fraldas. Aí dá 140 fraldas, gente. Ele usou no quinto mês dele. Forçou esses dois pacotão mesmo. Aí esses dois pacotes com 70 fraldas cada. Que eu gostava muito dessa fralda, gente, mas aí depois eu vou explicar mais pra vocês. E esse pacote de lenço e metade desse. Um de 100. Esse vem 100. Eu não sei se ele usou mais e eu perdi o pacotinho, gente, mas eu procurei, procurei e não achei mais nenhum. Ele usou 1,5. Esse inteiro, que vem 100. Da Baby... Esse aqui é a marca... É misericórdia. Fiesta. Que eu até gosto, gente. Ele é bem... Só que eu acho ele muito molhadinho. E esse aqui da Baby Bean, ó. Metade desse. Metade desse pacote aqui. Então foi 150 lencinhos. Então... Essa lata de leite aqui, gente, ó. Nestogeno 1. Que eu tinha trocado, né? Nos outros... Nos acabados anteriores eu expliquei pra vocês. Eu troquei o não por esse daqui. Aí esse daqui acabou, ó. Ele usou esse inteiro. E também acabou, ó. Que ele começou a usar no quarto mês esse nenê dente. Aí acabou, ó. No quarto mês. No quinto mês acabou. E eu também não vou usar mais nenê dente, gente. Troquei. Inclusive já vou mostrar pra vocês, ó. Troquei, gente, o nenê dente. Não vou usar mais. Só usei ainda a ver o restinho que já tinha, né? E troquei, gente, ó. Pela Camomelina C. Ó. Troquei, gente. Por esse aqui. Tá vendo? Camomelina C. Já é do sexto mês esse, tá bom, gente? O acabado do sexto mês. Ele usou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ó, ele vem assim. Aí a gente abre. E o pózinho a gente passa na gengiva. Também pode colocar em algum líquido, né? E dá pra ele. Mas eu prefiro enfregar na boquinha dele. Eu troquei, gente. Porque vocês comentaram lá pra mim ler mais sobre o nenê dente. Os efeitos que ele pode causar, né? Na detição do bebê. Aí eu troquei, gente. Também é um YouTube que eu sigo. Há bastante tempo. Eu vi lá no canal dela que ela tava usando o nenê dente. Aí a pediatra dela conversou com ela sobre. E ela trocou pro Camomelina C. E eu também troquei, gente. Que eu achei melhor pro bebê, né? E do quarto mês eu já mostrei. Agora eu já vou... Do quinto mês eu já mostrei. Agora do sexto mês. Vou mostrar primeiro os produtos de higiene. Vou mostrar pra vocês agora, gente, os produtos de higiene. Que ele começou a usar entre o terceiro e o quarto mês. Que é toda a linha do Mamãe Bebê, né? Ó, o perfuminho tá assim, ó. Esse tanto. Comecei a usar entre o terceiro e o quarto mês. E tá assim. O cheiro é maravilhoso. O condicionador... Não sei se tá aparecendo pra vocês, mas tá aqui, ó. Que é o que eu menos uso. Nem todo banheiro da V eu boto, não. Então ele tá aqui, ó. Esse tá aqui. O sabonete líquido acabou exatamente hoje, gente, ó. Exatamente hoje acabou. Tem um restinho aqui, ó. Porque eu botei água, né, gente? Não sou besta. Botei água pra dar o último banho da V. Aí sobrou um restinho aqui. Eu botei um pouquinho de água. Chacoalhei, né? Quem nunca. E agora eu vou começar a usar o sabonete em barra, gente. Que da V tem bastante. Da linha Mamãe Bebê. Esse aqui acabou hoje. O hidratante. Ó. O hidratante que a gente também usa é nele. Tá aqui, ó. Não sei se tá aparecendo pra vocês aí. Tá aqui, gente, ó. Delícia de cheiro. E o shampoo. O shampoozinho, ó. Aí tá aparecendo, né? Tá aqui. Pomada que eu também comecei a usar entre o terceiro e o quarto mês, ó. Essa da Bepantris. Que é ótima. Essa aqui da Bepantris. E essa aqui da Night Gloss. Não é a que dá no post, gente. Que eu tenho falado pra vocês que dá alergia e dá a ver. Essa é outra. Aí, às vezes, a gente usa essa. Às vezes, a gente usa essa. Mas é difícil, gente. Não tá nem na metade nenhuma das duas. É porque é difícil da V assar. E é isso, gente. Coisas da Mamãe Bebê. Só o que acabou mesmo foi o sabonete líquido, né? Que eu mostrei pra vocês. O Cão Melina C ainda tem bastante. E vou mostrar pra vocês a fralda da Scooby. Essa é a G, gente. Que nesse sexto mês eu usei a G nele já. E não gostei, gente. Mudou. Nos outros acabados do mês eu tenho mostrado pra vocês, né, gente? Que aqui era... Tipo uma liguinha, gente. Sabe? Ele... Era flexível, assim, sabe? Não é mais essa G. Não gostei, gente. Ela não se adaptou a Davi agora. Que agora ele se mexe bastante. Já se vira. E mexe bastante a perna. Aí, o que acontece? Esse gel Delon. Ele quebra inteiro. Fica só em pedaços, gente. Aí, como Davi brinca bastante assim de rolar pra um lado e pro outro. Ela vem toda pro fundo. E vazou bastante, gente. Até a M dela, quando Davi tava com quatro meses, amei. Eu usei bastante. Dá aquele pacotão grande, né? Eu mostrei pra vocês. Que eu amava. Falei até. Mas essa G, na fase que ele tá agora de se mexer e se virar, não funciona mais. Pra Davi. Então, eu não vou comprar mais, né, gente? Que eu já vi que não presta mais. Agora eu já vou mostrar. Agora eu já vou mostrar pra vocês as fraldas, né, gente? Do sexto mês, que foi essa G da Scooby, ó. Pacotão. Esse G, ele vem 62 fraldas, gente, ó, da Scooby. Foi o último pacote da Scooby do que eu usei também. Não vou comprar mais. Que não se adaptou, né? Aos movimentos da V, o gel dela tá horrível. Quebra tudo. Aí foi esse pacote por 62. Que eu já mostrei a fralda pra vocês, a G. E essa, gente, ganhou meu coração essa fralda. Essa fralda, simplesmente, gente, ganhou o meu coração. Amei, gente. Que fralda ótima. Ela vem 80, esse é o tamanho M. Essa rugs vermelha, Supreme Care. Ela tem a tecnologia Extra Flex. Que tem canais que se adaptam aos movimentos do bebê. Proteção total e máxima flexibilidade. Sistema de distribuição. No meio dela, gente, ela tem um X. Que distribui o xixi por toda a fralda. E isso, realmente, na prática, é verdade. Eu vou pegar o outro pacote que eu comprei. No finalzinho desse sexto mês, eu comprei outro pacote. A gente comprou outro pacotão desse. Aqui, gente, ó. Eu vou contar quantos ele usou dessa. Mas tá praticamente cheio ainda. Tá vendo? Ó, a gente comprou no finalzinho desse sexto mês. E ela é ótima, gente. Se eu puder, agora, eu só uso ela. Ela é bem mais cara, né, gente? Logicamente, é uma fralda boa. Mas compensa, viu, gente? Vale a pena. É ótima. Aquela do Scooby Doo já começava a soltar. Quando a ave começava a se mexer. E nesse computar calor aqui, eu deixei ele só de fralda, né? Ela se soltava. Quando eu olhava, o menino já tava sem fralda. E essa não solta, gente. O xixi se distribui na parte da frente, na parte de trás. Ele se mexe bastante. E o gel dela não quebra, gente. A fralda fica intacta. A noite inteira, Davi dorme com essa fralda. E não vaza, gente. Lógico, se ele acordar e eu não trocar ele e deixar mais tempo, aí vaza. Agora, se assim que ele acordar e eu trocar, gente, ele acorda. A fralda tá bem cheiona mesmo. A noite inteira, ela não vaza. É assim que ele acorda. Eu coloco ela, gente. Ainda havia umas 10, 11 horas. E vai até outro dia, 9 horas. Quando ele acorda, às vezes, 8 horas, ainda tá boa. Então, 8, 9 horas, tá intacta. Olha, amo, de paixão essa fralda, gente. Ganhou meu coração. Esse pacotão com 80. Esse com 62. E eu vou ver quantos ele usou desse outro pacote aqui. Foram 167 fraldas ao todo, gente. Foi aquele pacotão Scooby com 62. Mais um pacote da Huggs vermelha com 80 fraldas. E mais 25 daquele outro pacotão que eu mostrei pra vocês. Ele usou 25 daquele pacote. Então, ao todo, 167 fraldas nesse sexto mês, gente. E de lenço, ele usou um e meio também. Foi meio desse, né? E um desse inteiro. Essa aqui da Drive Baby. Achei bem molhadinho, gente. É bastante molhadinho, olha. Bem molhadinho mesmo. Essa aqui, ó. Então, foi esse pacote com 100. Esse pacote com 150, 10. Então, 150 lenços esse mês também. Vou pegar uma fralda da Huggs pra mostrar pra vocês como ela é, gente. Assim, gente, ó. Como ela é, tá vendo? Bem macia, gente. Nossa, é uma delícia essa fralda. A frente dela é assim, ó. Atrás dela é assim, ó. Aqui, ó, gente. É flexível, tá vendo? E aqui também, gente, ó. Tá vendo? Então, tanto aqui nas costas, quanto aqui dos lados. É bem flexível. Então, não aperta o bebê, né? Ele pode se mexer à vontade que a fralda não vai machucar nem nada. E aqui no meio é assim, ó. Tem um X lá que eu mostrei pra vocês. Que na embalagem tá escrito que é pra distribuir o xixi, ó. O xixi vem por toda a fralda. Isso realmente é verdade, gente. A fralda fica inteira cheia. Não é só na frente ou no fundo que fica cheia, não. E, ó, é grande o gel dela. Pega toda a fralda, vem daqui até aqui. Tá vendo? O gel dela é ótimo. Não quebra, gente. É uma fralda macia, ó. Bem macia, gente. Tanto aqui, quanto assim nessa parte, ó. Bem maciazinha. Uma delícia. E ganhou meu coração, gente. Essa é o tamanho M que Davi usa. Ganhou meu coração real. É ótima mesmo. Teve gente que comentou no último vídeo que eu postei que não gostou dessa fralda. Achou péssima. Gostava mais da antiga dela. Mas assim, gente. Eu tô aqui dando a minha opinião, né? O que eu acho das coisas. Eu gosto muito dessa fralda pra Davi. Ela é ótima. Não tenho o que dizer. O preço é mais carinho, gente, né? Aqui na minha cidade. Ela é cara aqui na minha cidade. Mas amo ela, gente. Não troco por nada. Nenhuma outra fralda pra mim foi tão boa quanto essa daqui. Aqui eu sempre venho, né, gente? Dar a minha opinião sobre as coisas. Às vezes uma fralda eu gosto e vocês não gostam. Às vezes vocês gostam e eu odiei. Então é assim. Eu venho dar a minha opinião pra vocês. E é isso. Eu acho que eu mostrei tudo pra vocês. O leite eu já mostrei, né? Inclusive eu quero trocar de leite, gente. Aí no próximo acabado ou em algum outro vídeo eu conto pra vocês. Qual que eu escolhi. E é isso, gente. Eu acho que diminuiu a quantidade tanto de fralda e de lenço também, né? Se vocês forem ver os acabados dos primeiros meses do Davi. Usava bem mais lenço e bem mais fralda. E agora tá diminuindo um pouco mais, né? Davizinho acordou, gente. Vou mostrar ele aqui pra vocês. Olha quem acordou, minha gente. Fala aí pra suas titias, mamãe. Fala hoje eu estou fazendo seis meses, minha titia. Veja a cara dele, gente. Acabou de acordar, né, mamãe? Fala oi, minhas titias, meus titios. Como é que vocês estão? Eu acordei muito brabo. Né, meu amor? Acordou agora, né, gente? Aí fica mal-humoradinho mesmo assim. E esse foi o vídeo, minha gente. A gente espera muito que vocês tenham gostado, né, Davi? Se você gostou, não esquece de deixar muito like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal. E ativem o sininho de notificações pra nunca perder quando tiver vídeo novo, né, filho? Nos sigam também lá no Instagram. Tô começando a interagir mais com vocês por lá, né, filho? Eita, Soninha, mamãe. Tem até negócio de lençol grudado nos cabelos. Quando a gente bater 21 mil inscritos, gente, eu vou fazer uma live aqui no YouTube, né? Então, compartilha aí com seus amigos. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. E você que não é inscrito, gente, se inscreva aqui no canal, tá bom? Pra gente bater logo essa meta. Se Deus quiser, já, já a gente chega lá. Né, filho? Manda um beijo pra sua estetia. Manda um beijo pra sua estetia. Deixem aí sugestões, gente, pros próximos vídeos, né, filho? Né, meu amor? Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau!